Paixão 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 Mas a paz do mundo prevaleceu E naquela estação, no hotel já admitiu Caxias na selva, o homem da tampa O rei da baixada, a jogada na regia A vida da defensa, a vida da igreja do meu ano Nossa bênção, nossa fé, o chão, o cão, a boneca Pois o rei, o vento a pé, o homem da tampa O rei da baixada, a jogada na regia A vida da defensa, a vida da igreja do meu ano Nossa bênção, nossa fé, o chão, o cão, o cão, a boneca Pois o rei, o vento a pé, o vento a pé Quero brincar, com cante, cantar com saudade A minha raiz, caí na furia, no grupo de pão Padre me calando, eu vou dançar feliz A minha refinaria, tem combustível para exploração Eu sou de Caxias, sou do velho de chão Sou suficiente, eu tenho a cabeça do coração Pode morro, não, o cão, a paixão O peraço aprendi, a sombra de caixão E o poder de abrigir, vejo a minha vida Eu me choro, eu te digo, aperdi a cheia do mal Pode morro, não, o cão, a paixão O peraço aprendi, a sombra de caixão E o poder de abrigir, vejo a minha vida Eu me choro, eu te digo, aperdi a cheia do mal Eu vou voar, voar Eu me choro, eu te digo, aperdi a cheia do mal